E aí galera da Bina Boys! Obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram rapidamente a meta. Hoje eu estou trazendo a parte 4 do nosso herói que foi traído pela humanidade e se tornou o monstro mais forte do universo. O card da playlist desse manhua vai estar passando na tela. Lembrando se vocês gostarem do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 5 dessa obra. Na parte anterior depois de botar medo no Agiotas, o protagonista limpou uma masmorra de nível 5 sozinho, assim um tempo depois mostra o grupo de inspeção de dungeons, ficando putos por não conseguir descobrir, quem foi o miserável que pulou suas inspeção, e limpou uma masmorra nova sem se registrar. É claro no meio deles também tinha aqueles que estava de boa por não precisar aumentar ainda mais seu trabalho, mas o chefe da organização pensava diferente deles, já que numa escala menor, o fato da masmorra ter sido limpa por um desconhecido, significa que tem alguém ajudando alguns caçadores a entrarem em segredo nas dungeons, mas em uma escala maior, a segurança da sua federação estará ameaçada, então se essa pessoa só quer destruir os monstros, isso não seria um grande problema, mas se eles simplesmente começarem a emboscar os times de inspeção dentro da masmorra, isso seria um grande problema, já que na época que sua federação foi criada, a maior causa de morte nas dungeons não era por causa dos monstros, e sim pelas lâminas de outros humanos. O chefe também disse que depois que a masmorra das gágulas foi limpa por um desconhecido, seis outras dungeons também foram limpas, então isso significa que o invasor tem poder o suficiente para estar no pico do nível 5, já que ele limpou sete masmorras sozinho, e depois de limpar tantas, seria impossível para ele usar todos os tesouros que ele ganhou, simplificando eles devem ficar de olhos abertos no mercado da cidade, para conseguir alguma pista do invasor. Assim corta para outra cena onde mostra o Prota no mercado da cidade, recebendo o pagamento pelas coisas que ele vendeu, e pelo olhar do comerciante, o Prota notou que sem querer ele vendeu algo barato novamente, mas ele não se importou com isso, já que os materiais das dungeons são de pouco uso para ele, o mais importante para ele é continuar completando as missões do sistema, para se tornar cada vez mais overpower, e enquanto pensava nisso, ele viu a Yankee tentando aumentar o preço do item que ela estava vendendo, mas não importava o que ela dizia sobre a espada, o comerciante não mudou seu preço, e ao ouvir, o figurante chamando a Katana que seu pai deixou para trás de Sukata, ela ficou bem triste, e decidiu aceitar a oferta do comerciante, já que ela precisava do dinheiro para as despesas médicas da sua irmã, é claro esse comerciante era um charlatão que estava tentando enganar a garota, ele disse aquilo só para poder comprar essa espada feita com um material raro por um valor bem baixo, mas antes dela fazer a maior burrada da sua vida, o Prota parou ela, e analisou a Katana, e viu que era uma espada especial de nível 5, que teve o material usado nela manchada pelo sangue do deus demoníaco no passado, por causa disso ele decidiu comprar a Katana, é claro não tinha como o comerciante ficar quieto em uma situação dessa, mas ao ver o Prota dando uma grande soma de dinheiro para a garota, ele acabou desistindo, depois ao explicar para a garota que essa espada tinha um segredo que fazia valer a pena todo o dinheiro que ele gastou, a mina disse que apesar de estar curiosa, ela não vai perguntar nada, igual ela fez quando ele saiu da masmorra antes do seu time, e conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo, a única coisa que ela pede para ele, e que ele seja gentil com a Katana do seu pai, ao mesmo tempo a garota explicou que o pai dela morreu naquele grande acidente fantasma, aonde um monstro de nível 10 saiu da masmorra e causou estragos em toda cidade, e a coisa mais assustadora e mortal daquele monstro era a radiação mortífera que ele emitia, já que essa radiação fazia qualquer pessoa comum se tornar em poças de carne, e como sua irmã foi tocada pela radiação, e acabou perdendo os movimentos das pernas, e para uma garota extremamente talentosa com as espadas, ela sentiu que seu mundo tinha acabado, e por causa do grande fantasma, ela agora precisa receber tratamentos regular, senão a radiação vai se espalhar e ela eventualmente vai morrer, então para cuidar da sua irmã, a Yan Kian desistiu da sua carreira de espadachim e se tornou uma curandeira, já que essa era a classe que possui a maior taxa de sobrevivência, e ouvindo isso, o Prota ficou surpreso com o fato de um monstro tão fraco, que morreu com apenas um soco seu, ter causado um impacto tão profundo nas vidas das pessoas comuns, depois enquanto voltava para sua casa, o Prota acabou passando perto do grupo de inspeção de Dungeos, que estava procurando pistas sobre o invasor, ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra, os agiotas invadindo a casa da garota, e vendo esses lixos invadindo sua casa, a mina de cadeira de rodas atacou os figurantes com sua espada de madeira, mas o agiota desviou sem nenhuma dificuldade, e errando seu alvo, a garota acabou caindo no chão, e sem perder essa oportunidade, o bastado começou a humilhar ela por não conseguir ficar de pé, e mandou seus homens procurar pelo Prota, já que ele veio para vingar seu companheiro, mas depois de procurar por um tempo, eles não encontraram nada, então o líder dos agiotas disse para seu companheiro, jogar um caminhão cheio de lixo no quintal dessa casa quando o Prota aparecer, assim depois quando a garota voltou para casa, ela se deparou com uma situação desesperadora, com sua casa destruída e sua irmã ferida, então cheia de preocupação ela cuidou das feridas da sua irmã, e pediu para o Prota cuidar da sua maninha até ela terminar de limpar o quintal, mas antes mesmo de começar a limpar, um caminhão de lixo quebrou o muro da sua casa e despejou todo o lixo em cima dela, e vendo isso, a mina tentou confortar sua irmã, mas o Prota impediu, e disse que se ela ir agora, ela só vai fazer com que sua irmã se sinta ainda mais triste, e enquanto ela ficava indignada com a injustiça desse mundo, o Prota disse que não tem nenhum interesse nos problemas e nas injustiças que as duas estão sofrendo, já que ele deve gastar sua energia em algo mais importante, mas como ele está entediado, ele decidiu destruir a organização dos agiotas, e mesmo a garota dizendo se ele for lá, ele vai morrer, já que eles tem vários guerreiros de nível 3 e 4, e o chefe deles alcançou o nível 5, isso só fez a sede de sangue do monstro mais forte do universo aumentar, então sem perder tempo ele chegou na frente do prédio da organização dos agiotas, em mais um dia normal de trabalho, os guardas viram um cara estranho entrando dentro do prédio com uma espada na mão, mas esse tipo de coisa era comum para eles, já que sempre aparecia um arruaceiro para causar problema, então eles foram expulsar o arruaceiro como eles sempre faziam, mas por ter escolhido isso ao invés de fugir, eles vão se arrepender para sempre no inferno, já que antes de encostar no prota, eles foram cortados várias vezes sem perceber, e ao passar por eles, os guardas acabaram se desfazendo em pedaços, ao mesmo tempo ele ganhou uma missão chamada de sacrifício para espada de sangue, aonde ele vai ter que alimentar sua katana com sangue humano, e enquanto esperava seu novo sacrifício, os reforços apareceram e atacaram o prota, mas ele desviou facilmente e cortou a cabeça de dois deles, e colocou medo no outro com um único olhar, assim depois de matar o quinto figurante sua lâmina acabou ficando presa, e sem perder essa chance o guarda o atacou, mas ele largou a espada e matou o figurante com um soco, e pegando sua espada, ele foi em direção do chefe da organização, ao mesmo tempo mostra o bastado fazendo planos para tornar a vida das irmãs ainda mais miserável, mas do nada apareceu um dos funcionários dizendo que tem um psicopata passando o cerau em todo o mundo, é claro como era só uma pessoa, eles não ficaram preocupados, já que eles não mexem com caçadores fortes ou pessoas com grande influência, simplificando eles a rumo a problema só com o pobre, então sem nenhum preocupação eles pegaram suas armas e foram ver o que estava acontecendo, e quando eles foram descer a escada, eles viram um dos seus funcionários sendo cortado pela katana do prota, mas isso não foi o suficiente para fazer eles ficarem com medo, já que todos eles são de nível 4, assim eles sacaram suas armas, e vendo a aparência do prota melhor, um dos guardas disse para seu chefe que foi ele que defendeu as irmãs, e como nosso prota não era nada bobo, ele decidiu não lutar contra 3 caçadores de nível 4 com sua forma humana, então ele destruiu o apagador de luz, e mesmo estando no escuro, o caçador que usa armas não ficou preocupado, já que ele conseguia ver no escuro, mas ao ativar sua visão noturna, ele acabou vendo um monstro assustador na sua frente. Rapaziada se vocês querem a continuação da jornada do monstro mais forte do universo, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano, essa meta era praticamente impossível um mês atrás, mas com a ajuda de vocês nesses últimos vídeos, eu acredito que consigo bater essa meta.